E aí galera, beleza? Estral aqui nesse vídeo, vou passar um código de presente pra vocês e mostrar como usar. O vídeo vai ser bem rápido, então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra ficar por dentro do nosso conteúdo e pra você não esquecer de deixar o like antes de sair. E bora lá pro vídeo! O primeiro passo é você logar na sua conta no Genshin Impact. Após você logar, você vai no navegador e coloca no final do link uma barra gift. Vai aparecer a tela que você poderá resgatar o código de presente. A opção do personagem já vai ser completada automaticamente, baseada na sua conta. Você vai digitar o código ali e vai clicar em resgatar. Dentro do jogo, depois que você resgatar, vai aparecer na sua caixa de e-mail e é só clicar no gift e resgatar também. Com esse código de presente, você vai ganhar 60 gemas essenciais e 10 mil moras. O código que você vai usar, tá aparecendo aí na tela, é Genshin0928N, se seu servidor for o América. Caso o seu servidor não seja o América, basta trocar a letra final do código. No servidor europeu, você vai trocar a letra N por letra E e no asiático, trocar a letra N pela letra A. Compartilhe com seus amigos também o código pra eles conseguirem o presente também. Não saia do vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau, tchau!